Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse lanche que é feito no liquidificador e fica muito delicioso com uma massa super fina, muito saborosa também. Esse lanche sempre substitui aqui em casa o meu jantar, quando eu não quero fazer janta é esse lanche que me salva, com certeza você vai gostar. Não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. E para fazer essa receita a gente vai precisar de uma xícara de leite, já coloquei aqui no liquidificador, eu bati porque aqui eu estou usando leite em pó, tá? Então bati aqui uma xícara de leite, aqui nós vamos precisar também de dois ovos, vamos precisar também de uma colher de sopa de sal, vamos precisar também de meia xícara de óleo e vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo. Vou dar uma misturada aqui antes de bater tudo no liquidificador. Agora que a gente já bateu tudo, a gente vai adicionar aqui, olha, uma colher de sopa ou uma tampinha dessa aqui de fermento. E vamos misturar aqui, não precisa bater no liquidificador, é só misturar tudo. Agora aqui, gente, numa forma untada, enfarinhada, eu estou usando essa forma aqui, que ela é de fundo removível, mas você pode estar usando aí qualquer forma que você tiver, tá bom? Aí aqui a gente vai colocar uma parte da massa, vamos dividir essa massa aqui. Vamos espalhar, tá? Agora a gente vem aqui, ó, vamos rechear, você pode usar aí o recheio da sua preferência, pode ser frango desfiado, aqui eu estou usando presunto. Aqui no meio, gente, vamos colocar umas rodelas de tomate, fica uma delícia, gente, tomate aqui pelo meio. Eu não tirei a semente, nem a pele. Vou jogar também aqui por cima dos tomates, um pouco de orégano. Agora a gente vem aqui, ó, com uma camada de queijo. Agora aqui por cima a gente vai colocar o restante da nossa massa. E aqui é só espalhar tudo muito bem, ó, por cima desse recheio aqui. Agora aqui por cima você pode estar colocando queijo parmesão ralado ou queijo mussarela, tá, gente? A outra vez que eu fiz, eu fiz com queijo parmesão, por cima ficou muito bom. Eu tô sem o parmesão e eu vou usar aqui o mussarelo. Agora aqui a gente finaliza com orégano. Agora aqui, gente, é só levar pra assar, já deixei meu forno pré-aquecendo. Cerca de 20 minutos, de 20 a 30 minutos ele fica pronto. Então, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva.